Hoje eu vou mostrar pra vocês como é feito o diagnóstico de um televisor de plasma. E como dá pra ver, ela liga, porém não tem imagem, ela fica assim com a tela preta. Primeiro vamos medir o sinal Yscan. O sinal está ok, com a amplitude correta, com todos os pulsos. Agora vamos medir o sinal Zout, que também está ok com todos os pulsos e sua amplitude correta. Aí eu parei a forma de onda pra vocês poderem observar melhor. Já que sabemos que as placas Y e Z estão funcionando corretamente, vamos testar a placa controladora. O nome desse teste é Autogen, onde ligamos a televisão sem a placa principal. Liguei a TV na tomada, podemos ver que já apareceu a imagem, indicando que o defeito talvez esteja na placa principal. Para ter certeza se o defeito está na placa principal ou não, vou medir a entrada do sinal LVDS na placa controladora. E como dá pra ver no osciloscópio, temos uma ausência do sinal LVDS. É por esse motivo que a televisão não tem imagem. E analisando no esquema elétrico, IC400 é responsável pelo sinal LVDS. E ele é o chipset da placa principal.